Estádio, né, onde o seu típido coração vai jogar, como é que faz? Geralmente, a direção permite a entrada, né, dos garotos, até onde, sei, não cobram absolutamente nada, é só a criança chegar num outro portão, não naquilo. Cada estádio tem um portão de entrada, né, de torcedor e tudo mais. Às vezes, eu sei se informar aí no estádio, porque, senão eu vou falar restritamente de alguns estádios, e não vale para todo o Brasil, que é a nossa transmissão nesse momento aqui na Rede Bandeirantes. Bom, começa aí a torcida do Internacional com a sua festa no estádio Centenário. D'Alessandro num papo bacana ali com Rafael Sobis, se cumprimentam e já está tudo pronto para o início do jogo. Tudo pronto, jogo que promete numa tarde gostosa de domingo. Diga, Chico. Rapidamente, vamos ouvir o Clemer, que tem o apoio da torcida. Eu estou feliz, né, por conhecimento, mas eu acho que tudo isso nós vamos ter que passar aqui para dentro de campo, porque hoje o mais importante é a gente ganhar o jogo. Principal mensagem, Clemer, que você passou para esses jogadores em tão pouco tempo, né? Luta, luta dentro de campo, tranquilidade, principalmente na gente na hora de defender ali, que a gente tem que estar bem postadinho para não acontecer os erros que de repente no começo do jogo a gente vinha acontecendo. E na hora que estiver com a bola, ter personalidade para jogar e não desmontar o esquema. Obrigado. Clemer, técnico hoje à tarde do Internacional. Obrigado. Legal. Olha o Vadelê no Xemburgo ali. Olha ali. Do lado esquerdo, está ali numa tribuna, né? Uma cabine separada ali. Está ali com a jaqueta, né? O uniforme do Fluminense. E dali vai acompanhar a partida. Dali ele acompanha o time do Fluminense. Hoje, Júnior Lopes está no comando. Bacana aí a alegria do torcedor, né? Para empurrar o time Colorado. Não tem mais o técnico Dunga. Como já mostramos aí, o Chico Garcia conversou com o Clemer. Uma carreira maravilhosa como goleiro também do Internacional. Ele no comando do time hoje. Campeão do mundo, né, o Clemer? Aí o Wilson, o ICNM, vai autorizar o início do jogo. Vai começar Internacional e Fluminense. Autoriza. Rola a bola. Começa o jogo para você aqui na Band. Inter e Flu na vigésima sexta rodada do campeonato. Com a bola para fora. E aí o primeiro arremesso lateral favorece o time do Internacional. O que é feito ali atrás. Zagueiro índio. Na entrada da área, é feita a proteção. Leandro Eusébio. Protegeu ali até a saída mais segura do goleiro Clever. E vamos lá, vamos lá. Ficando bastante ali o Clever. Vamos acompanhando o futebol. Logo depois, tem o terceiro tempo com Milton Neves para você. A sua tarde de domingo com transmissão de jogo. Informações aí, gols da rodada. E depois, apuração total da rodada do Brasileirão. Williams preso ali na marcação. Chegou empurrando e fazendo a falta. O time do Fluminense. Está indo o lance ali, o Biro, o Biro. A cobrança mais atrás. Bola recuada até o Jackson. Faz o toque de lado. Índio tenta o lançamento. Deu certa jogada. Mas a irregularidade foi marcada ali quando dominou o Leandro Damião. Bola chegou até o Leandro Damião. Seneme de perto. Olha ali, olha. Pega no braço dele. Ele primeiro domina na coxa. Ali certo, olha. Só que ela resvala no braço dele. E o juiz está atento ali, acompanhando de perto. São os primeiros instantes. Leandro Zé. Sem muita pressa. Pede para todo mundo sair ali do campo de defesa. E a cobrança. Passando por todo mundo. Passou ali pelo bico da grande área. Não tinha ninguém do Fluminense esperando o lançamento daquele lá. E está aí o Leandro Damião. Bola jogada para o campo de ataque do time do Inter. E ela passa por todo mundo ali, Clever. Mas dá um tal de se livrar da bola aí nesses primeiros instantes. Chutão para lá, chutão para cá no começo. Isso demonstra e mostra claramente a preocupação desses dois times no início do jogo. D'Alessandro. É um craque, né? Coloca a bola no chão. Tenta tocar. Olha aí, ó. Corrige mais uma vez. D'Alessandro. Prendeu. Ganhou. Tocou para trás. Encosta ali o Williams. Caiu o Williams. Tentou a jogada ali pelo meio. A aproximação é feita. Jorge Henrique vai para o chão. Caiu o Flu. Chega a marcação por trás. Leandro Damião tirou na bola. E aí na sequência foi marcada a falta. A importância da vitória, né? As duas equipes buscam chegar ao G4. Hoje o Internacional tem 34 pontos. Também o Fluminense 34. Com a vitória, chegam a 37. E a sexta colocação, consequentemente. Encosta ali entre os cinco primeiros colocados. Que hoje, né? Os clubes almejam chegar à Taça Libertadores. Ao G4. Já que o Cruzeiro se distanciou e abriu aí. Dessas duas equipes que estão em campo. Exatamente 22 pontos de diferença. Pois é, mas abre uma diferença muito grande. Até com relação ao segundo colocado, o Grêmio. O vice-líder do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia. O Grêmio tem 48 pontos ganhos. E o Cruzeiro 56. Sendo que o Grêmio já jogou, né? Foi para 48 porque venceu a equipe do Botafogo ontem no Maracanã. E o Cruzeiro hoje joga contra o Lanterna do Campeonato Náutico. Lá em Pernambuco. O jogo Náutico e Cruzeiro. Aliás, o jogo que já começou também, né? Na Arena Pernambuco começou umas 16 horas. A Atletiba também, né? Saindo o gol, nós vamos mostrar para vocês. E Atlético e Curitiba, no Paraná. Toca a bola aí o time do Fluminense. Williams deu o primeiro combate ali. Girou, prendeu a bola. Indo Rafinha. Faz a abertura pelo setor esquerdo agora. Vai embora o time do Flu. Boa jogada. A chance para fazer o cruzamento. O corte aconteceu. Acompanhava ali o Gabriel. Está aí no detalhe para você. Acabou jogando essa bola para a linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Para os torcedores mais antigos, o Gabriel, filho do Vladimir. Fez uma bonita história jogando pelo time do Corinthians. Ali o Rafael Sobbs. Na cobrança do escanteio. Subido. O corte aconteceu. A bola acaba sobrando aí para o Bruno. Birubiro. Encarou a marcação Birubiro. Corte mais uma vez. E agora a bola voltou no Birubiro, que reclama com o assistente. Mas foi marcado ali o arremesso lateral. O Fabrício cortou, mas ela voltou no Birubiro. Daí o time do Internacional. Bola batida para cima. E ali a falta aí. O Alemão, que é o nosso coordenador, faz uma brincadeira aqui. Uma coisa até interessante, mas muito engraçada. Aí eu falei do Gabriel, filho do Vladimir. Ele falou, pois é, o Gabriel e o Vladimir jogaram com o Birubiro. O Birubiro na época do Vladimir e do Corinthians. E o Birubiro agora no Fluminense aí. Na disputa ali com o Gabriel, do Inter. Dali o Gabriel. Williams. Mas eu passo um pouco mais à frente, falta. Pedro. Diga, Chico. Claro que os maus resultados fizeram com que a direção demitisse o técnico Dunga, né? Trocasse a comissão técnica. Mas também vale apelar para a superstição. O Inter está de volta a Caxias do Sul depois de uma temporada não muito boa lá em Novo Hamburgo, no estádio do Valle. Em sete jogos, apenas uma vitória. Também a troca de estádio tem a ver com isso. Vai que o Inter consiga deslanchar no campeonato, trocando de estádio também. Vamos ver. Vamos ver. Superstição. Chico só me lembra disso no final do jogo, lá no segundo tempo. Vamos ver se a superstição aí funciona. Se deu certo para o time do Internacional. A bola vai passando por todo mundo. O Gabriel apenas a cobertura ali para ganhar o tiro de meta. Tem início também Flamengo e Vasco da Gama no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Clássico carioca pelo campeonato brasileiro Flamengo e Vasco. Jogo de muita rivalidade aí desses dois times do Rio. Olha a jogada no campo de ataque. Ali a aproximação do D'Alessandro. Sempre participando bastante ali o Williams. Fica como um peão ali atrás, esse volante o Williams. Gabriel faz o passo na frente. D'Alessandro pegou. Pegou na canela ali do D'Alessandro. Ele sente a repetição. Dominou. Meu, que pancada. Que pancada. Olha, veja como vai só na perna ali do D'Alessandro. Até acho que tinha a intenção de tocar na bola o Igor Julião. Mas acertou só acima do tornozelo ali do D'Alessandro. Clever ajeitando a barreira. Dois jogadores se posicionam. Rafinha e o próprio Igor Julião. Gritou bastante lá o Clever. D'Alessandro autorizado para a cobrança da falta. Agora pé esquerdo por baixo. O corte aconteceu. Chegou tocando na bola ali o Fábio Braga. Índio está ali dentro. Escanteio. A cobrança é feita. O toque para trás. De cabeça consegue afastar o Anderson. Está aí o Fluminense. Sai para o contra-ataque. Na velocidade. Tirou ali o Rafinha. Faz o toque lá pelo setor esquerdo. Wagner. Passou o Wagner. Passou o Wagner. Vira o Biro por ali. Disparou. A bola passou na cara do gol. Na frente ali do goleiro Muriel. E foi para fora. Veja aí a repetição. Como Ginga abre para o pé direito o Biro Biro. Mas a bola não acerta ali o alvo. Olho na tela. Daqui a pouquinho. Leandro Damião. faz bom passe pelo meio. Da Alessandro. A abertura é feita. Chegou o Inter com perigo. A chance para a área. Leandro tocou. Para fora. Chega com perigo o time do Internacional. Olha o D'Alessandro. Olha a visão que ele tem. Como faz boa abertura no cruzamento. Leandro Damião subindo com ele a marcação. Desviando antes. E novo escanteio. Para dentro da área. Lá na segunda trave. A bola passa forte demais dessa vez. Agora sim. Olho na tela. Olho na Band. Chevrolet Onix. Conectado ao GPS do seu celular. Teremos no primeiro tempo o comentarista online. Na segunda etapa também. É só você participar com a gente. Acessando band.com.br barra futebol. Já já. O primeiro comentarista online. Nesse clássico Inter e Flu. Toque pelo alto. Leandro Damião. Ganhou. Tentou. O cruzamento eram dois jogadores da marcação. Sai rápido do gol ali o Clever. As duas vezes que foi exigido ali o Clever. Atento. Um goleiro bem ligado. Rápido para sair do gol. Tem gol. No campeonato brasileiro. Gol de quem? Aqui está a formação para a gente. Ricardo Goulart. Mais um dele. Cruzeiro. Arrebentando no campeonato brasileiro. Cruzeiro faz 1 a 0 no Náutico. O jogo começou também às 4. Então está aí pelos 10 minutos também no primeiro tempo. Foi o que precisou a raposa, né, Edmondo? Arrasador, né, o Cruzeiro. Na última rodada contra a equipe da Portuguesa. Os 29 minutos do primeiro tempo já estava para trazer. Já tem 1 a 0 contra o Náutico. Está indo para 59 pontos. Em 26 partidas disputadas. A campanha é muito parecida com a do Palmeiras na Série B. É que está com 59 pontos. Olha aí o time do Internacional. Gabriel. Faz a proteção. Williams. E ali se livra o Williams. Bateu. Olha o Leandro Damião. Olha como foi esperto. Tomou a frente. Se antecipou. Ganhou. Depois da sequência o corte e sai com ela ali o Leandro Eusébio. Bola para fora. Arremesso lateral. Criado. Diga. Você falava da carreira vitoriosa do Clemer como goleiro, né? Como técnico realmente impressiona. Em pouco mais de dois anos, são oito títulos nas categorias de base. E já dá para a gente ter uma ideia aí do perfil do Clemer à beira do campo. Ele não para um segundo desde que o jogo começou, orientando os jogadores e gesticulando à beira do campo. Vou mostrar aí porque ainda não vimos ali o Clemer dirigindo o time no banco. Olha a bola para dentro da área. Pintou. Grande lance. Ficou no chão. Mas também não teve reclamação. Nem falou absolutamente nada do time do Fluminense. Vamos rever o lance depois. Caiu o Bruno. Ganhou. Bruno. Carregou. Tentou o toque na frente. A bola acaba saindo. O assistente acompanhando. Caiu o Clemer. Caiu o Clemer. Não fica no banco, não. Fica em pé, ali. Olha o Birubiru. Dominou. Tocou. Edmundo. Pênalti. O índio com o braço direito impede a progressão do Birubiru. Porque o menino, jovem, ainda começando, não vai reclamar. Mas a imagem é muito clara. Ele pode até ter escorregado, ter facilitado. Mas o braço existiu e o pênalti também. Escanteio cobrado. Pegou, soltou. Segura ali o Muriel. Tomou um susto agora o Muriel. Uma bola difícil. Vem na cobrança do escanteio. Aí para repor em jogo. Deixar a bola no ataque. O corte acontece. Triga mais uma vez ali o Fluminense. O Jean. Jean tocou. Recebeu de volta a Jean. E fez um bom jogado. Boa abertura agora lá pela esquerda. Por ali o Rafinha. De novo aproximação ali do Fábio. Fluminense tocando. Igor Julião e o passe mais atrás. Vamos ver aí a saída de bola com o Anderson. O zagueiro. Saiu mal. Saiu mal. Quase complicou ali. Chegava rápido o Gabriel. Quase complica a vida do Fluminense. Essa saída errada ali do Anderson. Zagueiro Jackson. O método no campo de ataques. No mano a mano. No mano a mano. Saiu o corte. Mais um susto para o Fluminense. E aí o Bruno. Escapa da marcação o Bruno. É liso, hein? É liso, hein? Que bonito. Bem ali o Bruno. Bola no fundo no campo de ataque. A falta marcada. Olho na tela. Olho na Band. Oi. Plano pós ilimitado. O que cabe no seu bolso? Hoje, oito da noite. Uma disputa eletrizante valendo cem mil reais. Não perca quem fica em pé. Aqui na Band. Repetição aí. O Birubiro. Olha. Ele está mais tímido, né? Como disse o Edmundo. Garotão. Muito novo. Ficou constrangido ali de reclamar o pênalti. A versão do zagueiro índio. Aí o Fabrício. tenta explorar o lado esquerdo agora internacional. Jorge Henrique. Agora com a camisa número 23. 23 é a camisa que ele vestia, né? O time do Corinthians foi campeão mundial vestindo a camisa número 23, né? É, a camisa que o consagrou, né? Ele tem muita superstição e gosta realmente de jogar com esse número. Ele que chegou num momento difícil da equipe do Inter, né? Ele que é sempre um jogador muito voluntarioso, muito competente, né? Mas ainda não conseguiu brilhar com a camisa do Inter como aconteceu quando jogava com o Corinthians. Aí o Igor. Já teremos o nosso comentarista online participando com a gente. Band.com.br barra futebol para você participar. Ficou ali o Jean. Acompanhou, observou, girou o Jorge Henrique. A disputa de novo o Jorge por ali. Ele dá o combate. Forte na marcação. Mas acaba fazendo a falta agora. Acaba cometendo a falta ali o Jorge Henrique. Olha, muita vontade. Foi triplado e ficou ali a perna e a falta no Rafinha. Quatro faltas cometeu o Internacional. Sete faltas fez o Fluminense. E está ali o Vanderlei do Xemburgo. Aparentemente tranquilo, observando, acompanhando. Hoje só assistindo o jogo do time dele, o Fluminense. Leandro Eusébio. A marcação só acompanha o Jorge Henrique. Fez uma curva ali para ficar de frente. Bola para dentro da área. Vamos ver a disputa pelo meio agora. Coloca no chão o Jean. Fica como opção o passe de lado. Abertura ali o Wagner. E ele se posiciona para receber. Girou. Rafael Sobis. Acabou se atrapalhando no lance. Da Alessandro. É contra-ataque do Inter. Lá vai o Alessandro. Encara ali a marcação do Fábio. Puxou um pouco mais. Segurou bem ali o Fábio. Abre isso. Na inversão. Pensou no cruzamento, mas não teve espaço para isso. O toque mais atrás ali do Igor. E volta muito agora o time do Internacional até o seu campo de defesa. Jackson. Williams. Gabriel resolveu se mandar. Lá pelo lado direito. Aí recebeu. Agora como ponta. Na Alessandro. Boa aproximação. Tentou o drible. Cortou. É habilidoso. Pé esquerdo. Cortou. Direito. Cruzou. E a bola acaba assombrando dentro da área. E insiste. E briga ali o Otávio. Na linha de fundo. Bola para fora. E aí o Lopes. Júlio Lopes. Filho, né? Do Antônio Lopes. Carreira de muitos anos como técnico de futebol. Olha a bola para dentro da área. Perigoso. Toque de cabeça. A bola passa por cima do gol. Subiu ali o Clever. Olha a bola foi cabeceada para baixo. Mas muito longe do gol. Ia ser uma técnica que foi boa. Daí a repetição. O Clever vai. E ela sai. Não tem o toque ali do Clever. Já temos aí o comentarista online. Então coloca na tela, por favor. Vamos lá. Vamos ver quem participa nesse primeiro tempo. É o Flávio Oliveira do Rio de Janeiro. Flávio, um abraço. Edmundo. Abel Braga é o melhor nome para substituir o Dunga no Inter. Flávio, obrigado pela sua participação. É o campeão do mundo, né? Com a equipe do Inter. É um treinador de muito nome. E está livre. Também tem a opção do Mano Menezes. Mas acho que a identificação que existe do Abel Braga com essa torcida, né? Que hoje sofre ao ver o Inter, por exemplo, nesse momento com quatro derrotas seguidas. Não poder jogar diante da sua torcida, no seu estádio. Esse clube que tem um número expressivo de sócio-torcedor. Eu acho que para acalmar a fúria, a indignação do torcedor, seria benéfico a vinda de um Hidro. Eu acho que é o melhor nome, né? Mas como ele não quer trabalhar esse ano, e a partir de janeiro, quem sabe o nome do Abel Braga pinte comandando a equipe do Inter. Está aí o Fluminense, bateu no Jorge Henrique, Leandro Eusébio corrigiu. Já vi que vamos ter um duelo bom ali do Bruno para cima do Fabrício. Esse lado direito do ataque do Fluminense. É assanhado o Ala Bruno. Tentou um chapéu ali agora no Fabrício. Passamento é feito, tranquilidade para o Muriel. Olho na tela, olho na bande. Bolão Caixa, aposte com os seus amigos. Segunda vez que eu vejo o Muriel pegar a bola e a torcida perder a paciência ali, querendo rapidez para o lançamento do goleiro Muriel. Aí o Fabrício. Jackson. Já vimos ali a voz também do Klemer, conversando, passando alguma instrução, solicitando alguma coisa ali para o Fabrício. Bola para dentro da área, perigosa Leandro. Pegou o Klemer. Pega o Leandro Damião, esperando o Klemer mais rápido do que ele. Eles perdem o amigo, mas não perdem a piada. Hoje, nove da noite, tem o pânico aqui na bande. Bate para cima ali o Jackson. Fica esperando a Rafinha e a falta acontecer. Falta no Leandro Damião, primeiro cartão amarelo do jogo. Para a Rafinha. O jogador do Fluminense. Acho que esse estava pendurado em Sandro Gama. É, o Fluminense tinha, ele tem, além do Rafinha, Sobis, Rainer, Virobido, Diguinho e Leandro Eusé. Portanto, Rafinha está fora da próxima partida, que vai ser contra o Vasco, na ressacada em Florianópolis, quarta-feira. E vamos ali a confirmação também dos cartões amarelos do Rafinha, o terceiro. E ele cumpre um jogo de suspensão. Caiu o D'Alessandro. Cobrança do argentino, D'Alessandro. Gabriel, D'Alessandro passou, prefere mais atrás, Williams. Parou, chamou ali o Igor. Tentou na entrada da área. Jorge Henrique tocou para trás. Jean. D'Alessandro. Concertou de novo. Gabriel, D'Alessandro. Tem o Williams mais atrás. Aí, aproximação, bem do lado ali o Jorge Henrique. De novo, D'Alessandro. Olha como ele acha fácil o companheiro. Gabriel, dali o cruzamento. Pelo mal, subiu o Clever. Demonstrando muita segurança aí o jovem Clever, hein? Saindo em todas as bolas com segurança e tremenda personalidade. Goleiro de 23 anos, Regimundo. É, com uma missão dificílima, né? Substituir o grande goleiro Diego Cavalieri, que está com a seleção e por isso não está no jogo de hoje. Mas está realmente mostrando muita personalidade, esse jovem e promissor goleiro do Fluminense. Brito. Diga, Sandro. E a estreia dele, né? Como titular, né? O Clever, ele não teve chance ainda no time. Foi banco do Diego Cavalieri, é banco dele. E também chegou a ser banco em alguns jogos do Ricardo Berna, né? Portanto, estreia do Clever. Falta. Fica no chão aí o da Alessandro. O árbitro pede calma também. Pede calma. 22 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Olho na tela, olho na Band. Sky. Todo mundo quer ter Sky. Cruzeiro vencendo o Náutico por 1 a 0. Lá na Arena Pernambuco, demais partidas que começaram às 4 da tarde, 0 a 0. Ontem nós tivemos o Grêmio vencendo o Botafogo por 1 a 0. E o São Paulo, 3 a 2 no Vitória. Pessoal, sem volta, sem volta, sem volta, sem volta. Aí o arremesso lateral cobrado. Fabrício. Prefere o passe curto ali, da Alessandro em todos os lados do campo. Prendeu. Parou, olhou, 2 na marcação. Jorge Henrique. Aí o toque mais atrás, Igor. Dentro do Igor. Solado, né? Solado. Tá dizendo que não, ó. O Botafogo tá dizendo que não atingiu. Porque a solada aconteceu. Vamos ver se atingiu ou não. Olha lá. Não pegou não, né? Ou pegou? Pegou? Na sequência bate joelho com joelho, olha lá. Tá vendo? É, a imagem, ele, os jogadores do Fluminense reclamam da solada. Realmente a solada foi na bola. Mas aí, na sequência, bate joelho com joelho. Desse aí, ó. Que é filho do Abel Braga. Que o Flávio pedia no comando do Internacional. Mostra que não tá no elenco do Fluminense só porque o pai dele era o treinador. E sim porque ele tem muita qualidade. Um jogador que passou pelas categorias de base. E chegou pelos seus próprios méritos à equipe principal. Fábio Braga. Camisa 32. Gabriel, trombou. Tá em jogo? Não, falta. Daí a cobrança. Rápida. Passamento lá pelo lado esquerdo. Ali o Birubiro. Tá pra cima da marcação. Birubiro. Tentou, mas não conseguiu passar. E vai atrás. Atrapalha ali a saída do Williams. Leandro. Toca rápida ali o Leandro Damião. Cruzamento é feito. Lá pra dentro da área. Clever. Vai atrás ali o Clever. O bandeiro não vim marcar nada. É que o D'Alessandro tá caído lá no meio do campo. Porque eu ouvi o apito do CNM e o assistente acompanhava normalmente o ataque do Internacional. Mas é que a falta foi marcada porque o D'Alessandro está caído ali no meio do campo. Olha o lance mais uma vez. O passe é feito e ele é empurrado. O lançamento na sequência. E a bola agora ao vivo. Tentou de novo o D'Alessandro. E jogou pra fora. Olho na tela. Olho na bande. Casas Bahia. Sempre as melhores condições pra você. Eles não têm papas na língua. CQC. Custe o que custar. Amanhã. Dez e meia da noite aqui na Band. E aí o Clever. Fredo. Oi. Diga. Não. Essa situação do Abel Braga aí. Pedida aí pelo torcedor. E comentada pelo Edmundo. A última informação é que ele já tinha uma viagem marcada com a família pra Portugal. E deve embarcar entre hoje e amanhã. E a direção do Inter tá nesse dilema. Ou espera o treinador. Ou contrata outro comandante. E aí falta. Cartão amarelo pro Williams. Williams recebe cartão amarelo. Fica pendurado. Mais um jogador em campo. Agora o Williams ganhando o cartão. O outro cartão foi para o Rafinha. Da equipe do Fluminense. Olha a repetição do laço. Como ele vai no corpo. E atinge ali o rosto também. Do jogador do Fluminense. Que vai se levantando ali aos poucos o Igor. Daí o cartão amarelo. Confirmado. Rafael Sobbs está ali pra cobrança da falta. Reclamou bastante o Williams. Falou, falou, falou. Falou, mas não tem jeito. Todo mundo pedindo atenção. Muriel tá ali preocupado com essa bola parada no Fluminense. Rafael Sobbs vai pra cobrança. A barreira tem que dar uns passos pra trás ali como exige o CNM. Tá autorizado. Rafael Sobbs. Cruzamento direto na direção do gol. Tirou o Muriel. Ficou caído ali, acho que o Jackson, na pequena área. Pra área mais uma vez. Gabriel cortou. D'Alessandro vai atrás. Tocou na bola, mas não conseguiu dominar. Rafael Sobbs. Disparou. Espaulma a Muriel. Chega até a se machucar ali o Muriel. Essa bola perigosa do Rafael Sobbs. Olha ali, ele briga, disputa. Ganha do D'Alessandro. De longe ele bate pro gol. Bateu na trave. Bateu na furquilha. De novo o lance. Olha ali, ó. Ali na trave. Lá em cima. O Muriel que tocou nela, não. Só o tiro de merda. E a finalização aí. O lance mais perigoso do jogo até agora. Esse ataque do Fluminense com o Rafael Sobbs. Falta marcada. Sete aí o Leandro Damião. Torcida do Inter. Rompara nesse espetáculo aí na arquibancada. Uma festa bacana, bonita. Cantando o tempo todo. Índio. Prende a bola ali o Gabriel. Como tem disposição o D'Alessandro, hein? Se apresenta pra todas as jogadas. Índio. Jackson. Tem Fabrício pelo lado esquerdo. Tá aí o Fabrício. Já cresce a marcação ali. Chega o Biro, Biro. Combate pelo meio agora. Toque do outro lado. De novo ali o Gabriel. Troca passes o Internacional. Se fecha bem o Fluminense. Fica posicionado no campo de defesa. Toca pra fora o Rafinha. Lateral já cobrado. Gian. Carrega Gian. Chega junto do corpodeiro o Otávio. Ganhou o lance da Alessandro. Devolveu rápido pro Otávio. Anderson consegue cortar. Joga pelo alto. Gabriel. Williams. Aí a aproximação do Igor. Alessandro. O Alessandro, ele dominou a bola. Andou pra trás. Jogou. Na verdade, ninguém encostou. Ele não tinha outra saída. Tentar jogar ele individual. Olha ali. Olha como ele fez uma volta. Maicon Leite empata para o Náutico. 1 a 1 em Pernambuco. Náutico e Cruzeiro. Primeiro colocado na classificação contra o último. Cruzeiro é o líder do Brasileirão. Autorização pra Adalessandro cobrar a falta. Lá pra dentro da área. Subiu Clever. Socorro tirando da área. E a chance do Flu. Vamos ver se liga contra-ataque. Já parou. Gian. Aliado ali do Gian. Quase carrega essa bola com perigo agora ao Jackson. Bola voltou. Leandro Damião. Dominou. De longe disparou. Passa perigosa. Que bola venenosa. Ele espera. Chegou. Dominou. Ficou de frente. Pela bola quicar duas, três vezes. Pra enfiar o pé. É um chute de longa distância. Mas essa bola que bate à frente do goleiro. Ela é sempre muito perigosa. Porque ela bate e ganha velocidade. Foi isso que aconteceu. O Clever foi nela. Mas chegou um pouquinho atrasado. Se vai na direção do gol. Teria endereço certo. Desse que é. Um grande jogador. Leandro Damião. Que já serviu por tantas vezes a seleção brasileira. Mas depois da sua contusão na Copa das Confederações. Mas não conseguiu reviver os seus bons momentos. E chegou até a ser barrado pelo ex-treinador. A bola acaba se perdendo a linha de fundo. Então vamos lá. O lance bonito do primeiro tempo. O lance Luxcolor. É só colocar na tela pra gente. Vamos nessa. Este lance foi tão bom quanto o Pitar com o Luxcolor. Luxcolor. A tinta da pintora inteligente. Rende. E dura muito mais. Rafael Sobbs. Ele dividiu. Brigou. Pezinho de ferro ali. Ganhou. Enfiou o pé de longe. Ela foi lá na forquilha. Bateu na trave. Lá por cima. Já na descendente a bola. Bateu na trave e foi pra fora. Foi o lance Luxcolor do primeiro tempo. D'Alessandro ganha escanteio internacional. Presta na cobrança ali o D'Alessandro. Vamos ver a movimentação. Índio chegando lá na área. Fabrício também. O cruzamento é feito. Pra dentro da área. A chance pintou. Vai fazer. Espalma a Cleve. Sensacional a defesa do Cleve. O domínio. A pancada pro gol de dentro da área. Repare ali. O Fabrício. Chegou. Dominou. Ajeitou. E o Cleve foi buscar a intuição perfeita. Olha o escanteio cobrado. Bola ainda ali na entrada da área. Jorge Henrique. Bom passe. A chance pra novo cruzamento. Pintou do outro lado. O corte aconteceu. Leandro Eusébio. Escanteio. O Inter. Jogada muito bem trabalhada pela equipe do Inter. O toque de calcanhar do Jackson. Deixa o Fabrício numa condição muito boa. Ele corta a jogada. E o escanteio é cobrado. Tenta ali o Jean. Jorge Henrique brigou. Afasta. Bruno consegue cortar. E faz uma linda jogada. Mas o Cleve mostra muito a personalidade. E faz uma belíssima defesa. Bom terminou a corrida em Houston. A Fórmula Indy. Will Power venceu a corrida. Scott Dixon ficou em segundo lugar. E o Elinho em vigésimo terceiro lugar. O Hélio Castro Neves. Agora o líder com 25 pontos. 25 pontos de diferença né. Pro Hélio Castro Neves. Olha, pro Hélio ser campeão aí precisa ganhar né. A última prova. Olha o tiro pro gol. Pegou o goleiro Muriel. Pega firme ali o Muriel. Então termina aí mais um grande prêmio de Fórmula Indy. Hoje não foi bem o Hélio. Hoje não foi bem. Precisa vencer a próxima corrida que vai ser Fontana. E torcer pro Dixon ficar lá atrás. Da oitava posição pra trás. Não pode pontuar muito bem lá o Scott Dixon não. Vamos torcer pro Hélio. Aí, aí, aí. Olha, olha. Falta. Viva, viva, que trabalha. O que tá parado? Marcou ali o Seneno. Olho na tela. Olho na Band. Itaipava. A cerveja 100%. Vai, Jackson. Fabrício. De novo, Jackson. Índio. Se aproxima ali o Gabriel. É o mais esquentado o jogo no primeiro tempo, né? Agora 36 minutos. É, as duas equipes se soltam um pouco mais, né? Depois de se respeitarem bastante. Vamos ver. D'Alessandro. Na área tentou o corte. O Anderson foi muito esperto pra tirar. Pode concluir agora de novo. Porque o jogo ficou tão bom e tão quente. Fica difícil, né? É, passado aquele medo inicial, né? De tomar o gol muito rápido. As duas equipes se soltam, se mandam à frente. Criam boas oportunidades. O Inter com um pouco mais de chances. Porque esse aí, ó. D'Alessandro é o grande articulador. O jogador que leva as jogadas do meio campo pro ataque. Aí a gente vê os números dele. Dois desarmes. Cinco faltas recebidas. E doze passos certos. É quem mais acerta pra equipe do Internacional. Por isso, as jogadas de ataque conseguem sair com mais. Com mais consistência. Tem gol no Flamengo e Vasco. Vou mostrar já já pra você. A expectativa é grande. Daqui a pouco. Tá Alessandro direto pro gol. Pra fora então. Vamos lá. Brasília. Estádio Mané Garrincha. Vamos ver o gol. E aí está. É o Flamengo. Chegou na área. O cruzamento é 9. Flamengo 1. Vasco 0. Nessa rodada do Brasileirão. O Vasco na zona de rebaixamento. Na 17ª posição. Vai permanecendo com 28 pontos grandes. Olha a bola aí pra dentro da área. O toque pra trás. Aquela que o Fabrício bateu. Olha o Cleber. Ótima defesa, hein? Intuição também, né? Além de boa colocação. Chegou o Anderson. Leandro Damião. Ganhou. Tirou. Boa recuperação do Anderson. Consegue cortar. Olha o ladrão. Tá jogado ali pro meio, Rafinha. Ele fica no chão. Tem a falta. A equipe do Fluminense. Olho na tela. Olho na bande. Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. Toca a bola. Flu. A produção passa pra trás. O Rafael Sobbs. E a bola acaba saindo. Na verdade, o lance mais perigoso foi, inclusive, o lance do Escola. Foi aquele chute do Rafael Sobbs. Agora, Edmundo, a bola chega pouco pra ele ou ele se apresenta pouco pra bola? A bola chega pouco pra ele em função disso que eu falei. O Fluminense não tem, hoje em campo, um grande articulador, né? O Wagner, que deveria fazer essa função de levar bola do meio campo ao ataque pro Rafael Sobbs, o Biro-Biro, não faz uma boa partida. O garoto Biro-Biro também não é muito acionado porque o Fluminense não explora bem o contra-ataque. O Fluminense, que tem bons jogadores no setor de meio campo, por estar desfalcado, acaba sofrendo. Então, a bola chega pouco, muito por culpa disso. Faltar articulação nesse setor de meio campo. Tá ali o Igor. Tentou ali o Fábio. Se complicou. Nossa, passou direto ali o chute do Anderson. Ainda bem que passou direto, né? Ó o Jorge Henrique. E aí pegou mal. É uma sequência de jogadas ruins, né? O Dantesco assistindo a transmissão, vai preencher aí com o programa. E foi uma sequência ruim. O Anderson furou. Depois o Jorge Henrique bateu mal. Boas férias pro Dan. Dancista que tá de férias. A porta lá no Nordeste, né? Acompanhando a nossa transmissão também. Ó o lance. Leandro Damião. E o Anderson passa direto. Foi a primeira grande furada. E depois o Jorge Henrique. Pra completar, errou lá o cruzamento. Tudo bem ali com o Leandro Damião. Conversa com o jogador do Fluminense. E vamos pro jogo. Ali o Clever. Sem muita pressa pra cobrança. No tiro de meta. Ninguém pressiona. Ele espera. Aí mete no campo de ataque. Sobe ali o Wagner. Não acha nada. Jorge Henrique. Não consegue o toque. Voltou ali o Fábio. E aí quem domina pelo meio de campo é o Otávio. Gabriel. Cortou bem o Gabriel. Vamos ver a definição. Da Alessandro. Gabriel passou. Cruzamento é feito. Clever. De novo a ótima saída do Clever. Vai na cabeça do atacante. Gostando de ver o Clever aí. Com a camisa do Fluminense. Olha o passe. Bom passe. Pintou lá pelo lado esquerdo. A chance. Birubiro por ali. Dominou. Levou pro pé direito. Tentou o passe. Saiu errado. Cortou o Igor. Anderson. Ó o presente. Depois corrigiu. Tocou pra cima. A bola tomou efeito. Voltou. Aí ele faz o passe na frente. O Jean se aproxima ali pelo meio. Birubiro um pouco mais à frente. Demorou um século ali o Williams. Birubiro. Pra cima do Gabriel. Leva pelo meio. E agora inverte a jogada. E aí o Bruno. Esse do Eric que eu falei que é bom. É o Bruno. Pra cima do Fabrício. O Bruno é liso. Ele sempre encara. Prefiro agora. Rafael Sobe. Chegou ajudando. Bateu direto. Progou. Uma bola com efeito. Perigosa. Saiu rasteira ali com a curva. O Muriel pegou firme. Alessandro. Igor. Bola sobra. Presente pro Wagner. Faz o toque de lado ali. Jean. Passou o Rafinha. Ficou um pouco mais à frente. Toca a bola. Wagner pra dentro da área. Saiu o Muriel. Lançamento feito ali para o Rafinha. E o Muriel foi mais rápido. Passamos o finalzinho do primeiro tempo. 0x0. Edmundo. Internacional. E Fluminense. Duas equipes que precisam arriscar um pouco mais pra segunda etapa. Exatamente isso que eu ia dizer. Eles precisam ter um pouco mais de coragem. Sair um pouco mais pro jogo. As duas equipes com um número bem expressivo de jogadores concentrados no meio campo. E que não dão a oportunidade do contra-ataque. Então por isso o jogo fica meio amarrado ali naquele setor. Quem acredita mais de longa distância é esse aí. O Rafael Sobbs. Que foi o lance do Cuscova. Que arrisca de fora da área. E foi quem levou perigo ao gol do Muriel. O Inter. Por jogar em casa tem uma obrigação maior. E pelo fato de vir aí de quatro derrotas consecutivas. O Clemen provavelmente vai dar um pouco mais de liberdade a alguns jogadores. Por exemplo, Jorge Henrique, Otávio. Estão tendo a obrigação de voltar muito. E não conseguem chegar à frente pra ajudar o Leandro Damião. Sem falso, sem falso, sem falso. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Vou mostrar pra você assim que sair a bola. Lá em Curitiba. Bruno. Dividiu. Ganhou. Aí do Bruno. Cortou. Ganhou de novo. Tentou pela terceira vez. Aí. Foi na bola, né? É arremesso lateral. Os jogadores do Fluminense queriam a marcação da falta. Ó o Bruno. Foi ganhando. Foi ganhando. Ganhou aí também. Mas aí ficou no chão nessa dividida com o Jackson. O Jackson atinge só a bola, né? Tive essa impressão que ele atingiu só a bola. Apesar do carrinho, que sempre assusta. Mas tá sendo atendido ali o Bruno. Vamos aproveitar e ver o gol lá de Curitiba. Coloca na tela pra gente aí. O Atlético e Curitiba. Olha ali, ó. Bola pra dentro da área. Ó quem se apresenta. Paulo Baia. Vai lá. Espera. Espera. O goleiro defendeu. Voltou. E o Paulo Baia. Botou lá dentro. Embata o jogo. O Atlético. Como Curitiba em andamento no primeiro tempo. Lá no Paraná. Mais um gol do Paulo Baia. Olha o Leandro Zé. Tirou bem. Só que na sequência tomou ali um toque do Jorge Henrique. Olha lá. Olha lá. Um minuto. Ao canhar lá. O Jorginho. Wagner. E agora uma sequência feia de faltas no finalzinho do primeiro tempo. Com um minuto de acréscimo. Agora foi o Wagner. Que tomou ali a pancada. Olha lá. Como chega a marcação. Não acha a bola. O Igor. E acerta o Wagner. Atento aí o Muriel. Rafael Sobis. Lá na área. Olha aí a chance agora. Para bater para o gol. A bola ajeitada. Jean. Pegou. O goleiro Muriel. Bateu de longe o Jean. Lá da entrada da área. E o Muriel. Firme na defesa. E no lançamento. De goleiro para goleiro. Clever. Vai terminar no primeiro tempo. Já temos os 46 minutos. Final de primeiro tempo no estádio Centenário. Internacional zero. Fluminense também zero. Não foi um bom primeiro tempo. É a grande verdade. As duas equipes vão ter que se aplicar muito mais para o segundo. O Clever que promoveu até mesmo algumas mudanças nesse grupo. Ele recorreu a alguns meninos da base. Como por exemplo o atacante Natan. O zagueiro Tales. E no banco ele tem opções. Como por exemplo a do Diego Forlan. O uruguaio que é reserva desse time. Mas é o artilheiro do Inter na temporada. Com 17 gols marcados. O Forlan que teve uma passagem pela seleção. Ficou de fora. Aí teve uma lesão. E quando retornou. Já foi para a reserva do técnico Dunga. O Clemer devolveu a titularidade ao Leandro Damião. Mas permaneceu com o Forlan na reserva. O Caio e o Caio voltou para o banco. O Otávio que é um menino que foi lançado pelo Clemer inclusive. Foi mantido no time. O Otávio que passou do sub-17 direto para o profissional. Ele tem apenas 18 anos. São algumas das alternativas que tem o Clemer para esse segundo tempo. E a gente falava aí do centenário. Mostrando o centenário. O Internacional que voltou para Caxias do Sul. Mas não vem-se em casa há mais de 30 dias. 32 dias exatos. Daí o Forlan. A disposição então do técnico. Você arriscaria botar o Forlan já para o segundo tempo ou não, Edmundo? Permanece no banco. Olha, é um jogador de muita técnica. De bom chute a longa distância. O Internacional não consegue penetrar muito na defesa do Fluminense. Então seria uma alternativa. Ele é um jogador tecnicamente espetacular. Aí o Diego Forlan, do lado dele o Rafael Moura. São dois grandes artilheiros que eu acho que poderiam ter sido lançados sim pelo Clemer. Clever também ali. Enfim, são três jogadores experientes. Da equipe do Internacional. A opção do Clemer, por enquanto, com esses jogadores no banco de reservas também para o início do segundo tempo. Vamos aguardar aí os jogadores do Inter atravessar o campo. Está aí o Clever, ó. Junto com o He-Man, né? Rafael Moura foi apelidado aí de He-Man. E aí o CNM vai começar o segundo tempo em Caxias. Internacional e Fluminense. E acompanhando também os outros jogos dessa rodada do Brasileirão. Náutico e Cruzeiro empatando por 1 a 1. Atlético Paranaense 2 a 1 no Curitiba. E o Flamengo está vencendo o Vasco da Gama. Por 1 a 0 o gol do Hernani. Preto. Diga, Chico. Não, só para confirmar. Somente agora está vindo o Clemer aí atravessando o campo. Mas o time do Inter é o mesmo para esse segundo tempo. Acertando o cronome. Eu tenho a impressão que o Clemer está atrasado. O último aí atravessando o campo. E o CNM tranquilamente ali esperando ele sair. Autoriza. Começa o segundo tempo em Caxias. Inter e Flu. Neste momento as equipes estão indo para 35 pontos cada. Com esse empate por 0 a 0. Mas ainda permanecendo à frente o time do Fluminense. no critério de desempate pela sua campanha. Gabriel. Atras, atras. Alessandro, como pediu o Clemer um pouco mais atrás. O Clemer já deu. Olha do outro lado. Aí o Willis não obedece. Ali o Jean. Maníaco técnico tem ali do lado, né? Atrás, atrás. Do outro lado, do outro lado. Para frente, para frente. Orientando ali o jogador dessa forma. Fluminense domina. Passe pelo meio ali o Fábio Braga. Filho do Abel. Jean. Se apresentando. Teve algumas oportunidades aí na seleção brasileira. O Jean. Dessa vez não foi chamado pelo Felipão. Mas ainda pensa em Copa do Mundo, claro. O Meia, Jean. Aí ele domina. Toca para o Wagner. O Wagner está devendo um pouco mais também, né? Para o time do Fluminense, pelo talento que tem. Birubiro. Birubiro. No meio. Ajeitou. Bateu. Espalma. Sobrou. Rafael. Olha a chance. Progou. Toque para fora do Gabriel. Escanteio para o Fluminense. Está caído ali o Jorge Henrique. Olha a repetição. A boa defesa do Muriel. A sequência da jogada. Bola para dentro. O Gabriel jogando para fora. Quem foi que chamou? Para informar, isso mesmo. A reclamação aqui dos jogadores do banco de reservas é que o Jorge Henrique estava caído. E o Caio já está no aquecimento, inclusive. Está aí o atendimento ao Jorge Henrique. O problema ali na coxa direita. Dá uma alongada. A ver se sente ainda. Dá ou não dá, Jorge Henrique? Esperar um pouquinho, né? Para decidir. Está pensando ali o que faz. E ali no banco de reservas já tem a movimentação. Já tem jogador na expectativa. Esperando para entrar no jogo. Jorge Henrique vai sair de campo. A expressão dele é que não tem condições de continuar não, hein? E não volta mais, né? É. Estiramento ali parece na coxa. Não deu. Não deve, não deve permanecer no jogo. Descanteio Wagner. Cruzamento, primeira trave. Pegou o goleiro Muriel. Então daqui a pouco a alteração. O lição está dizendo a bola. Vai mudar. O juiz marcou a foto no Jean. Vamos só rever esse lance aqui, ó. Nessa disputa, ele marcou a foto. Quem é que entra então, Chico? Já está em campo. Camisa 17 caiu. Na vaga de Jorge Henrique, que saiu lesionado. Primeira mudança do jogo. Jorge Henrique pela contusão. Fora de campo. Caio entra no lugar dele. Tenta aí o flu. Biro, biro. Bom passe. Wagner tentou a devolução. Sobrou para o Wagner. Brigou. Saiu o corte ali atrás. Anderson. Bate de primeira ali pelo meio. Fábio. Ali o Bruno. Tentou a passagem. Ganhou. Fabrício botou a mão no rosto. E a bola foi para fora. Gostaria que o Chico falasse aí das características do Carvalho. Caio, posição e tudo mais para entrar no lugar. No Jorge Henrique, argumentos e subsídios aí para o comentário do Edmundo. Perfeito, Preto. O Caio é aquele jogador que teve uma passagem por Botafogo, Figueirense. É um jogador de muita velocidade, que inclusive estava sendo titular do Dunga nas últimas duas partidas, ao lado do Otávio no ataque. Só que com o retorno do Leandro Damião, sobrou para ele ir para o banco de reservas. E agora o que pode fazer o técnico Clemer aí? Pode escalar uma linha ali com o Caio, o Otávio e o D'Alessandro, de aproximação até mesmo para a chegada do Leandro Damião no ataque. O Damião meio que fica isolado na frente com todos esses jogadores tentando abastecer o ataque do Inter. Ficou no chão do Alessandro. É falta para o Internacional. O Edmundo foi com contusão, mas pintou aí a primeira mudança então no Inter, do técnico Clemer. É, agora vai ficar um pouco mais definido, né, Otávio de um lado, Caio do outro. É, a velocidade existe, né, com esses dois jogadores, mas eles precisam chegar à linha de fundo e cruzar para o Leandro Damião, que é um homem fixo dentro da área. É, a melhora ofensivamente, vamos ver se dá certo. Olha a cobrança do D'Alessandro. Clever, firme, seguro, consegue cortar. Está aí o time do Internacional. Igor lançou para a área. Passou direto ali pelo Otávio. E foi para fora. Olho na tela, olho na Band. Chevrolet Onyx, conectado ao GPS do seu celular. E veja aí a cobrança do D'Alessandro, como a bola passa ali, o Leandro Damião, mergulho, uma ponte bonita. Outra imagem, olha o Clever, olha como vai seguro na bola. Saiu lá da pequena área, como a bola já estava a meia altura, ele se esticou todo para tirar. Vamos chegar na marca dos seis minutos, está aí o Caio. Williams. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Gol em Pernambuco. Gol de quem? Cruzeiro faz o segundo gol contra o Náutico. De novo, Ricardo Goulart. Belo jogador, Ricardo Goulart. Chegada do Júlio Batista, até ameaçou ficar no banco de reservas. Mas aí o Marcelo entendeu que o cara tem que jogar, porque é muito bom. 2 a 0, 2 a 1, aliás. Para o Curitiba, dois gols do Ricardo Goulart. Lá na Arena de Pernambuco. Igor. Tentou ali o passe. Eu falei Curitiba, titular do Cruzeiro? Não, falei Cruzeiro, não. Cruzeiro vencendo. Cruzeiro vencendo o Náutico por 2 a 1. Wagner se apresentou. Tocou de lado. O Rafael Sobis perde o contato com a bola. Vai atrás. Briga. Disputa. De cabeça pelo meio, Leandro Eusébio. Ela cai nos pés. O da Alessandro. Ó, briga. Passou o Wagner. Birubiru ficou um pouco mais à frente. Jean ajeitou para o Igor. O toque. Se apresentou ali o Birubiru. Cortou. Liso também. Aí do Biru. Aí, Biru. Prefere agora a inversão da jogada. Forçou, hein? Lá na direita. Chegada daquele lado para fazer o cruzamento agora. Vem no combate ali o Fabrício. Fica para a cobrança aí o Bruno. Espera alguém encostar para ele. Está demorando. Está demorando. Rafinha. Fábio. Tentou o corte ali por baixo. De novo, arreverso lateral. Caiu a cobrança do Bruno. Foi rápido. Wagner na área. Subiu, pegou o Muriel. Nós já teremos o nosso comentarista online. No segundo tempo. Band.com.br barra futebol. Para você participar com a gente. O Willis não consegue dominar. Tem trabalho. Gabriel. Bota na frente. D'Alessandro. Tentou o passe pelo meio. Leandro Damião. E escapando. Ficou no chão. Seneme acompanhou. Entendeu que não houve nada. Mandou seguir o jogo. Estava muito perto do lance ali do Seneme. E ele é um árbitro extremamente respeitado. Você vê que o Leandro Damião caiu. Cara feia de dor. Aquela coisa toda. Mas ninguém vai para cima do Seneme. Ninguém reclama com ele. Já me chamou a atenção. Isso no primeiro tempo. Aquele lance que o Edmundo falou que foi pênalti. No Biro Biro. Ele não deu. Ninguém falou nada. Nada, nada, nada. Caiu o Flú. Passa errado, hein? Erra o passe ali. O Rafinha. Pode complicar. Saiu o Fabrício. Meteu lá para dentro da área. Bola correu. D'Alessandro dominou. Na linha de fundo. Ali é perigoso. Toque para trás. A chance. Leandro. Ajeitou. Ajeitou para a batida ainda. Tentando Otávio. Saiu o corte. Voltou. E o desvio. Bola para fora. Esse. Canteio Inter. Olha a repetição. Leandro Damião. Leandro Eusebio. Por trás. Otávio. Tentou. Voltou. O corte. Igor. Igor. Não consegue afastar. E definitivamente o Bruno joga para fora. Bom momento do Inter. Bola para dentro da área. Saiu ali o desvio. Tentou. Voltou. Eusebio tira. E voltou para dentro da área. Cortou o Bruno. Alessandro. O disparo para o gol. A bola tem um corte. Que lance bonito. Ainda na área. Agora o tiro para o gol. Leandro Damião. Uma bola passa por ele. Amadurece o gol do Internacional. Pressão total. No sufoco o Fluminense. Corte ali na área. Bola jogada para cima. Ainda disputa. Voltou. Cleve. Finalmente esfria tudo ali o Cleve. Que sufoco, Edmondo. Partiu com tudo nesse início do segundo tempo. Para a equipe do Inter. Chegando em casa. Jogando em casa aliás. Diante da sua torcida. E depois de vir de uma série de resultados. O treinador interino. O Clemer. Fez com que o seu time. Marcasse pressão na saída de bola. E sufocasse o Fluminense. Está dando resultados. Oportunidades estão sendo criadas. Mas a defesa do Fluminense. E o goleiro Clever. Estão evitando aquele que seria o primeiro gol. do Internacional. Inter de novo na área. E a bola para fora. Tem gol. No Campeonato Brasileiro. O gol é em Brasília. O estádio Mané Garrincha. Flamengo. Estava vencendo por 1 a 0. Bota na tela para a gente. Vamos ver o gol lá em Brasília. Olha aí o time do Vasco. Saiu boa a tabela. Para dentro da área. Willy. E empata o Vasco. Igual. Flamengo 1. Vasco também 1. Lá em Brasília. Ali o Fábio. Jackson tirou. Leandro Damião. Falta. As duas faltas dele ali. O capitão Neandre Eusébio. Olha a repetição. Bola lá dentro da área. Não foi no braço não. Então o lance do Amal. O Anderson por ali. foi no corpo do Anderson. Não foi no braço não. Olha o Bruno. Só na proteção. Olho na tela. Olho na bande. Oi. Plano pós ilimitado. O que cabe no seu bolso? O Fluminense. Gol do Brasileirão. Uma informação na tela. Gol de quem? Mais um do Cruzeiro. Agora Everton Ribeiro. Tem um elenco extremamente equilibrado, né? O time do Cruzeiro. Com boas reposições. Jogadores de bom nível. O Ricardo marcou os dois primeiros gols. É o Ricardo do Lar. Agora o Everton Ribeiro. Time que tem ainda o William no ataque. Com o Júlio Batista. Mais um atacante. O Lucas no meio de campo. Com o Newton. Dois bons volantes. Enfim, uma grande equipe. O Cruzeiro está vencendo o Máutico por 3 a 1. Vindo agora para 59 pontos. Abrindo 11 de distância para o segundo colocado. O time do Grêmio. E consegui um detalhe, né? Nessa rodada ninguém pode ultrapassar o time do Grêmio. Então você vê aí como está tranquilo o Cruzeiro. Na liderança do Campeonato Brasileiro. Vai o Clemer. Botando o time para cima, hein? Domina ali o zagueiro. Você viu o toque do Fabrício. O Waldemann está chocando. Está mais firme nesse segundo tempo internacional. A postura mais agressiva. Williams. Rainer. Já, já mudança. Gabriel tentou e a falta marcada. O Sandro, então, está sendo preparado aí o Rainer. Já conversando. Do Rainer, camisa 22 e atacante com o Júnior Lopes. Já, já a gente confirma quem sai. Legal. Até porque a mudança, né? A saída do Jorge Henrique com a entrada do Caio. O início é exatamente isso, Edmundo. Mas para o segundo tempo internacional, voltou mais agressivo. Voltou melhor. Não só isso. A mudança de postura tática também. A gente vê que o Clemer fica o tempo todo pedindo para o seu time ir mais à frente. Marcar a pressão, saída de bola. E isso está acontecendo, está dando resultado. O Inca sabe da necessidade de vencer em casa depois de uma série negativa. É oportunidade do Clemer. Se mostrar um bom trabalho. De permanecer ou até mesmo mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Marcar a marcação, ganhou. Passou por dois. Não, passou por um. Ficou no meio do caminho. Igor. Igor Julião. Wagner. Marcação no Rafael Sobis. Leva a melhor internacional. Alessandro não domina. Segundo tempo, passe. Um pouco mais distante do jogador também. Não é fácil não, né? É para matar. Leandro Eusébio. Anderson. E ali o Luxemburgo. Continua ali acompanhando. Hoje não pode trabalhar porque cumpre a suspensão. Não pode se meter no time. Tirou o Williams. Não evitou a saída não. Joga aqui. Capote todo ali. Arrimeixo lateral. Do Fluminense. Vamos para a alteração. É com você, Sandro. Rainer é atacante. Jogador que veste a camisa 22. Entrando no time do Fluminense. E saindo neste momento o Rafinha. Que está com a 37. Já tem cartão amarelo. Rafinha vai embora. Edmundo. Entra a Rainer. Ousada, né? Vira um dos volantes, né? Já que o Fluminense atuava com três volantes. Tira um deles. Bota o Rainer. Olha o tiro para o gol. Acompanhou ali o Muriel para fora. Que é meia. Meia atacante. Jogador que chega bastante para encostar nos homens de frente. Querendo que o seu time chegue à frente e busque um resultado melhor. Realmente é ousada e positiva essa equipe, essa mudança do treinador Júnior Lopes. 0x0 o Interflux. Outro jogo 0x0. É Atlético Mineiro e Corinthians. Todos os outros jogos com gols. E mais três partidas que vão começar às seis e meia da tarde. Aí o Birubiru. Agitadinho ali esperando o passe. Força ali a passagem. O livro Júlião. Mais um arremesso lateral. Birubiru brigou. Índio tirou. É um ataque aí. O Internacional. Anderson na marcação. Foi marcada a falta no Anderson. Olho na tela. Olho na bande. Bolão Caixa. Aposte com os seus amigos. Olha a repetição do lance nessa disputa. Ele marcou a falta do Leandro Damiá. Bola para a área. Não jogou aí não. Saiu, saiu, saiu. Coloca aí o comentarista online então, por favor. Nesse segundo tempo. Vamos ver quem é que participa com a gente. Renan Rosa Ferreira. É de Santa Catarina. Abração, Renan. Edmondo, você acha que o Fluminense e o Inter tem condição de chegar ao G4? Tem sim, Renan. Obrigado aí pela sua participação. Tem sim. O Fluminense e o Inter tem 34 pontos. O Atlético Mineiro que joga agora tem 38. Com uma vitória de uma dessas duas equipes, eles chegam a 37 pontos, encostam ali no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense. E podem tranquilamente chegar ao G4. Tentou ali o Biro-Biro. Da Alessandro. Olha o contra-ataque do Inter. Lá vai da Alessandro. Se enrolou. Ficou no chão. Não move nada. O Fluminense e o Seneno mandou seguir. Wagner. Biro-Biro. Carrega o Biro-Biro. Tentou prender. Se saía escanteio. É arremesso lateral. Esforçou ali o Williams. Detalhe para você, Williams. Chega o Igor Julião ali. Arremesso lateral. Olha o lance aí. Foi atrofelado. Foi falta, sim. Foi falta. Falta por trás. Um jogador internacional e não marcada pelo Wilson Seneno. Saiu o Gabriel. Olho na tela. Olho na Band. Sky. Todo mundo quer ter Sky. Leandro Eusebio para cima. Olha o Bruno. Esperou a volta. Olha, meteu o chapéu no Caio. Meteu o chapéu ali no Caio. Voltou para ele. Não vai chegar agora. Arremesso lateral do Internacional. 0x0, 20 minutos. Logo depois do jogo, tem o terceiro tempo com Milton Neves. Vai mostrar tudo o que aconteceu na rodada. Com as análises Edmundo, vai participar do terceiro tempo já já. Como acontece em todos os finais de semana. Ele caiu, caiu, caiu. Williams. Chega ali o D'Alessandro. Vai, Biro, vai, Biro, vai. Vai, Biro. Vai, Biro. Vai, Biro. Ele estava ali, o Júnior Lopes. Pedindo para ele acreditar. Williams. Boca bola aí, o Internacional. Igor deixou mais atrás com o Gabriel que ficou esperando. Lançamento ali. Deu certo. D'Alessandro, protegeu. Leandro José tirou mais uma vez. Outra vez ali o índio cortado. Segunda bola e conseguiu tudo o que o índio consegue tirar. Tentou Leandro Damião. Falta marcada do D'Alessandro. Ele se irrita mesmo agora com o juiz. Ele deve ter sido advertido ali. Aí ele olhou para o assistente tentando se explicar. Mas agora ele fez a falta também. Também empurrou. Olha o lance lá. Como ele vai no corpo. Mas faz a falta também. É que ele ficou irritado porque ele tomou uma falta. E o juiz não marcou. Com razão ele ficou bravo. Mas também não adianta fazer a falta porque o juiz não deu também. A vantagem no caso para ele. Wagner. Vai para cima agora. Vamos para cima. Vamos. Olha o Birubira. Tentou Wagner. Cruzamento perigoso. Passou por todo mundo. Está ali o Heiner. De novo na área. A chance. Pintou. O corte aconteceu. A pressão do Flux. Jogo parado. Jogo parado. Olha o Senemi. O Senemi não se abala, Edmond. Ele não se abala. É impressionante. Até agora nenhum jogador impostou para reclamar de perto ali com o Senemi. É um árbitro que tem moral, né? Que as pessoas respeitam bastante. Ele está sempre muito próximo do lance. Marca com convicção. Não bate boca com o jogador. Realmente um árbitro excepcional. Olho na tela. Olho na Band. Casas Bahia. Sempre as melhores condições para você. Já tem uma movimentação ali no Banco Internacional. Chico Garcia está ali perto. Tem gente conversando com o Clemer. Olhando para cronômetro e tudo mais. Olha o gol. Olha o gol. Saiu. Defendeu. Clemer voltou. O disparo. Ainda o Inter. Caio por ali. Tentou girar. Ainda o Internacional. Williams. Pediu o Gabriel. Passou por ele. Da Alessandro. Para Gabriel. De primeira. No cruzamento. Olha o gol. Clever. Espalma de novo. Sensacional o goleiro Clever. Melhor jogador do Fluminense em campo. Edmundo. Olha o escanteio cobrado. Sem dúvida nenhuma. Principalmente quando o Inter cria oportunidade. A gente viu que o Leandro Damião dá uma bicicleta ali. Ao tentar cortar. O Leandro Eusebio dá um passe. Olha o D'Alessandro. Voltou. E agora para fora. Dá um passe. Sem querer. Claro. Para o Otávio ele domina. E o Clever abafa e tira. Na sequência. A gente viu. Isso é defesa mesmo. Não é o atacante que perde. É o goleiro. É que defende. E na sequência. Mais um chute. A queima roupa do Leandro Damião. E outra excepcional defesa. O Ness tinha um receio muito grande. Chegou até a pedir. A liberação do Diego Cavalieri. Já que a seleção. Ele viajou com a seleção ontem à noite. Os dirigentes do Fluminense gostariam que ele viajasse só hoje. Na noite de hoje. Né. E esse pedido não foi atendido. Mas o Clever está dando conta do recado. Substituindo a altura. E muito bem. O Diego Cavalieri. E tem mudança no Internacional. Diga, Chico. Valdívia. O homônimo aí do chileno do Palmeiras. Atacante. Também da base. Promovido aí pelo Clemer. Camisa 29. Está no campo. O garoto Otávio. De camisa 33. Está saindo. Está aí o cabeludo Valdívia. Vai para o jogo. Ali o Jackson. Joga a bola no campo de ataque. Vai embora o Caio. Vai embora o Caio. O Anderson. Brecou. Voltou para o Caio. Leandro Damião. Valdívia passou pelo meio. Pediu. Da Alessandro. Pode ser com ele. Voltou. Gabriel passou. Valdívia dominou. Levou. Três jogadores no combate. Ali ele saiu para o lado errado. E o Fábio Braga. Saiu ali na área e não teve outro jeito não. Jogou para fora. Escanteio cobrado. Olha o da Alessandro. Olho na tela. Olho na band. Itaipava. Itaipava. A cerveja 100%. Vamos levantar. Vamos. Caiu o da Alessandro sentindo muita dor. Fica caído o jogador. É o Wagner. Wagner. O Wagner também precisando de atendimento. Que isso. Que isso. Vamos Wagner. Levantou a camisa ali o Wagner. Isso aí foi chuteira. As travas da chuteira. Isso é um acidente terrível. Não me parece ter sido nesse lance. Mas foi nesse jogo. Foi nesse jogo. Foi. E as travas ficam realmente marcadas ali. O pessoal acha que vida de jogador de futebol é fácil. Mas tem muitas, muitas coisas que acontecem dentro do campo. E a gente nem vê. E ali o Jackson. Junto com o Rafael Sobbs. Lateral pro time do Fluminense. Bom. Olha o lance ali do Wagner. Na disputa. Foi nesse lance sim. Olha lá. Olha o chuteiro do da Alessandro. Prendeu. Foi nesse lance aí. Involuntariamente. Teve nenhuma intenção do da Alessandro. Mas pegou legal ali o corpo do Wagner. A linha de cintura, né? Cruzamento é feito. Na área. Olha o da Alessandro ajudando lá dentro. Consegue tocar pra trás. Olha aí, ó. Imagem recuperada. Passou rasgando ali a chuteira do da Alessandro. Isso aí dói. Arde a beça, né? Tenta aí o Bruno. Tentou. Cortou. Balançou. Brigou. Gabriel tirou dele. Exagerou também. Teve a chance. Pra tocar mais rápido. Olha a bobeada. Que bobeada. Valdívia vai atrás. Leandro Eusébio abusou, hein? Arriscou. Fez o passe errado. Tira ali o Fabrício. De novo o Fabrício. Lançamento longo, forte e completamente errado. E agora vale a pena lembrar que o Júnior Lopes mudou de lado o Bruno com o Igor Julião, né? Os dois são destros. Os dois são laterais. Direito. E agora o Bruno ocupa a lateral esquerda. E o Julião vai pra sua posição de origem. Diga, Chico Garcia. O Valdívia não tem esse nome, não. O nome dele é Wanderson Ferreira. Mas pela característica parecida e até mesmo fisicamente, o cabelo, ele foi apelidado assim na base do Internacional, onde conquistou muitos títulos também. E por isso acabou carregando o nome do chileno lá que joga no Palmeiras. Legal. Daqui a pouco nós vamos ver esse no futebol também aparecido. Bola pra dentro da área. Pra trás. Tá aí o Fluminense. Fábio inverte a jogada. Igor Julião. Wagner. Consegue cortar o Wagner. Vai pro chão. Falta. Marcou o CNM. Marcou o CNM. Olha o Valdívia aí. Cabeludão e tal. Magrinho, né? Pequenininho. Eu já vi ele jogando. O Klemmer conhece muito bem ele das categorias de paz do Internacional. E vamos ver aí o jogo do Valdívia. E agora a cobrança de falta do Wagner. Já tem autorização. Na direção do gol. Tirou o goleiro Muriel. Cortou. Jogou pra fora. Tem lateral o time do Fluminense. Aí o Bruno. Tenta ali a cobrança. Gabriel tirou. A bola. Fábio. Com Leandro Eusébio. Já já tem um lance Lux Collor do segundo tempo pra gente. De frente ali o Gabriel. Consegue cortar. Valdívia não acha a bola. Jean coloca no chão. E aí o Wagner. Pra distribuir. Tenta Igor Julião. Lá na direita. No jogo de corpo ele tirou. Na sequência foi pro chão. E vai pintar o cartão. Vai ser expulso. Não, não. O Fabrício não tinha não, né? Não, não tinha não. Cartão amarelo para o Fabrício. Olha a repetição. Ele deixa o pé. E comete a falta. Cartão amarelo para o Fabrício. Jogador do Internacional. O jogador pendurado do Inter é o Williams. Que tá pendurado. E agora o Fabrício também. Ele se preocupa com a marcação lá na área. Cruzamento. Primeiro corte. Voltou pra bater dali o Heiner. Giant disputou. Olha o Birubiro. Quer até escapar. São dois no combate pra cima dele. Não consegue passar. Já já alteração. Tem mudanças. Sandro Gama já já informando aí mais uma alteração do Júnior Lopes. Olha a disputa pelo meio ali. Tentou o Heiner. Valdívia. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Coloca na tela. Olha o Cruzeirão aí. Voando baixo. 4 a 1 para o Cruzeiro contra o Nau. Mais uma vitória do time. Caminhando aí pra levantar a taça de campeão. Jean. Mike fez o gol do Cruzeiro. Sentiu ali do Alessandro. Tirou o Anderson. Ajeitou Jean. Fábio. Chega ajudando ali o Valdívia. Olho na tela. Olho na Band. Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. Aí o Fábio. Vamos lá com o lance Luxcolor. Lance bonito do segundo tempo até aqui. Vamos ver. Bota aí pra gente. Lance mais bonito do segundo tempo. Este lance foi tão bom quanto pintar com o Luxcolor. Luxcolor a tinta da pintura inteligente. Rende e dura muito mais. Olha a bicicleta do Leandro Damião. E o modelo Clever. Clever. O lance Luxcolor deste segundo tempo. Firmeza ali a segurança com esse goleiro do Fluminense. Diga Sandro. Samuel, camisa 31. Acaba de entrar no time do Fluminense. É atacante para a saída do Birubiru que está com a 29. Aí o Samuel. Edmundo. Mais uma mudança no Flu. Entra agora um jogador de área. Um jogador de presença, né? De área. Saiu um jogador de movimentação, jogador do lado do campo, o Birubiru. Tem feito boas partidas, muito boas partidas com a camisa do Fluminense. Vai tentar aí nesses últimos 15 minutos. Um gol que lhe dê a vitória. Depois da entrada do Heine, o Fluminense ficou um pouco mais ofensivo, mas a bola não estava chegando para os atacantes. O Rafael Sobres vai jogar pelo lado do campo, onde ele conseguiu o grande destaque quando jogava com o Inter, com a camisa do Inter. Então ele vai criar as oportunidades para que o Samuel finalize. Seis desarmes, quatro faltas recebidas e quatro finalizações. Leandro Damião. Os números dele no jogo. O Samuel. O Samuel. O Samuel. O Samuel. Obrigou. Obrigou o Indy a jogar para fora. O Geal, o Geal, o Geal. O Heine foi para a cobrança. E aí, gritado, deixa para o Bruno. Bruno, a cobrança na linha de fundo. Jogada inteligente. A cobrança do Heine, do Bruno. Não tem impedimento, né? Então a desatenção do Internacional lá na linha de fundo. Uma repetição. Olha o Heine. Dominou. E meteu lá para dentro da pequena área. É difícil cortar uma bola ali, hein? Você está praticamente debaixo do gol, né? Aí o Rafael Sobres. Autorizado para a cobrança da falta. Rafael na primeira trave. O Williams. Tirou. Inventou o Bruno, hein? Pode complicar. Da Alessandro. Bruno por ali. Cartão amarelo para o Bruno. Amarelo. Ele foi inventar ali um toque de calcanhar. Olha aí, ó. Não é para entender o que ele quis fazer, não. Olha a bola na área. Pinto, ouva a chance. Doooool do Heine. Aos 34 minutos, bota lá dentro. A festa da torcida no estádio centenário Leandro Damião. Sobrou praticamente dentro do gol. Veja aí a repetição. Cruzamento de Williams. Está lá. Um para o Inter. Um para o Inter. Zero para o Fluminense. O oportunismo do Leandro Damião. Não precisava tirar a camisa. Provavelmente vai tomar o cartão. Mas o gol de puro oportunismo. Daquele que vinha sendo barrado. Tinha sido barrado. Pelo Dunga. E reconquista a posição de titular. E faz o gol da vitória do Inter até aqui. Sobre o comando do Klemer. Ele estava tentando. Brigando. Sendo com o chute de cabeça. E agora Leandro Damião. Consegue superar o bom goleiro Clever. Interrompe um jejum de 12 jogos sem marcar. Marca o quarto dele no Campeonato Brasileiro. E abre o placar em Caxias do Sul. Inter 1 Fluminense 0. Indo para 37 pontos. Agora o Internacional. Dá uma boa respirada no Campeonato Brasileiro. É de terríveis resultados. O time do Inter. Tem arremesso lateral. O Inter ainda. 1 a 0 agora. Dica Chico. Cartão. Cartão para quem? Tomou cartão sim o Leandro Damião. E está caído ali. Esperando pelo atendimento. Caído ali o Leandro Damião. Problema ali no tornozeiro direito dele. O Leandro Eusebio ajuda ele a se levantar. Cartão amarelo. Amarelo para o Leandro Damião. Comemoração. Tirou camisa e tudo mais. Então isso hoje é uma obrigação da arbitragem. A divertir o jogador com o cartão amarelo. O jogador sabe que vai ganhar com o cartão amarelo também. Ele sabe que vai ganhar com o cartão amarelo também. Não é nenhuma novidade. 37 minutos. Você também tinha mania de tirar a camisa para comer com o lagô. não tinha não tinha não é não tinha eu acho que é um hábito ruim né porque é o momento que a televisão foca em cima do cara que fez o gol uma chance do patrocinador tem um destaque maior camisa do clube também aparecer. Mas eu já sei que são feitas palestras alertando para que isso não aconteça mas os jogadores insistem em cometer esse erro continuamente. 38 minutos. É uma complicada aí para o tipo do Fluminense Internacional vencendo por 1 a 0. Aí o Muriel. Sai jogando aí com o Gabriel. Toque rápido do Alessandro Gabriel. Estipou na ponta. Se aproximou Caio. Vai para cima do Fábio. Na marcação Caio balançou na linha de fundo. Ganha escanteio o Inter. Faz o gol. Esquenta o clássico em Caxias. E o Inter vai para cima. Torcida em pé e empurrando o time. Autorização para a cobrança da Alessandro. Na entrada da área. Voltou. Da Alessandro no cruzamento. Primeira trave o corte. Joga para cima ali o Wagner. Abertura da Alessandro em condição legal. Mata a bola. Volta no chão. Reiner é falta do Reiner. Falta. Em cima do D'Alessandro. Tem a cobrança e o Internacional. Olha o Reiner. Tenta tirar. Não consegue. Acaba puxando abaixo a cabeça ali o D'Alessandro. Achando que ia ser agredido. A cobrança é feita. Gabriel. D'Alessandro. Prefiro passe mais atrás. Passou o Williams. Prendeu. O passe na entrada da área. Ainda a briga ali da Alessandro. Rafael Sobis. O técnico. O Lopes agora. Do Fluminense. Ele ainda pode mexer no time mais uma vez. Edmundo. Perdendo por 1 a 0. Vamos para 40 minutos. A condição agora não é legal. Do Fluminense no jogo. E aí opções ofensivas. Ele tem o Marcos Júnior. Eduardo. São jogadores que já jogaram. Já foram bem com a camisa tricolor. A mudança do Klemmer. Principalmente de postura. Fez com que a equipe do Internacional tivesse mais coragem. Tivesse mais perseverança. E por isso chegou ao seu gol. O Júnior. Sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Ficou esperando uma possibilidade de contra-ataque. Que não existiu. E por isso foi sufocado. E o Inter acabou chegando ao seu gol. Forlã vai para o jogo. Chico. Marcos Júnior. Forlã já foi rapidamente. Nem aqueceu. Veio direto aqui. Tirou o colete. Está à beira do campo. Porque o Leandro Damião está caído ali. Está machucado. Precisando de atendimento médico. E agora está sendo retirado na maca. E o Diego Forlã. Uruguaio. Artilheiro do Inter na temporada. Vai a campo com a 7. Centro Gama. Marcos Júnior. Atacante. Camisa 21. Para a saída do Bruno. No time do Fluminense. Bruno vai embora. Daí o Forlã entrando. Com a camisa número 7. Forlã no jogo. Bruno vai embora. Marcos Júnior. Entra em campo. 41 minutos. E aí Edmundo. Alteração no fulgo agora. Ousada. Já que tiram um lateral. E colocam um atacante. Vamos ver quem ocupa. Esse espaço imagina que ele vai fazer 3 zagueiros. Ou ir botando o Jean ali como ala. Para poder. Dar liberdade. Maior aos atacantes. Um pouco tarde. Meio desesperador até. Meio desesperador até. Essa mudança. Já que faltando aí um pouco mais de 5 minutos. Olha o passe do Valdívia. Chega o Internacional na linha de fundo. Com perigo. O Clever pegou em cima da linha. Ali o Clever. Faltando um pouco mais de 5 minutos aí. A equipe do Fluminense. Deveria ter tido uma postura um pouco mais ofensiva. A derrota é ruim. Porque vê os adversários embaixo da tabela encostarem. Mas a sequência do Fluminense. Vinha sendo positiva. E aí os... A sequência do campeonato. É que vai dizer o Vasco... O Fluminense tem um jogo. De 6 pontos. Contra o Vasco. No final de semana. Quer dizer. No meio de semana. Em Florianópolis. E aí tem que tentar. Reverter essa situação. E tentar a vitória. Olha o lance aí do Heiner. Como ele vai. O Williams. Para na frente dele. E o Heiner no chão. Uma falta marcada pelo CNM. 43 minutos. Preocupação agora do goleiro Muriel. É mais uma chance. A bola parada aí para o Rafael Sobis. Indo para 37 pontos. O Inter. Rafael. Direto para o gol. Jogou para fora. Não optou ali pelo cruzamento. Talvez tenha tido até a intenção de jogar. Para dentro da área. Mas pegou muito forte na bola. Olha a jogada do Williams. Lançando. E ali o Leandro Damião. Na primeira trave. Williams. Primeiro cruzamento dele. A bola sobrou na pequena área. Para o Leandro Damião. Tirou a camisa. Ele tirou e largou a camisa. Ganhou o cartão amarelo. 1 a 0 Internacional. Gabriel na marcação. O Williams bate para o alto. Domina bem ali o Leandro Eusébio. Consegue sair jogando. Olha a roubada de bola. Caio. Falta por trás. Falta por trás. Vai ganhar cartão amarelo. O jogador do Fluminense. O Marcos Júnior. Primeiro lance dele no jogo. Ele volta ali. Por trás. Acaba calçando. Fazendo a falta. Para matar a jogada. E ganha o cartão amarelo. Vamos ver quanto de acréscimo nesse segundo tempo. Daqui a pouco tem o terceiro tempo com o Milton Neves. Autorização para a cobrança. D'Alessandro. Esperou. Rolou. Na linha de fundo. O cruzamento para trás. Termina o jogo. Atlético e Corinthians. 0 a 0. Jogo no estádio Independência em Belo Horizonte. Bola para o ataque. Forlan vai atrás. E o Clever. O Clever teve uma partidaça. E o Láspio Gol também. Não teve a menor chance para fazer a defesa. Três minutos. Três e acréscimo acompanham o Índio. E a bola foi para fora. Eles perdem o amigo, mas não perdem a piada. Hoje, nove da noite, tem o pânico aqui na Band. Aí o Uruguai, o Forlan. E aí o Caio. Vamos até os 48 minutos. Joga para cima ali o Caio. Valdívia. Apareceu pouco no jogo aí o Valdívia, desde que entrou. Não teve chance até agora de mostrar muita coisa, não. Vamos ver o que faz agora o Valdívia. Com ele. Bola quicou, subiu, se atrapalharam, se levantou o Valdívia. E saiu ali o corte. Fábio. Dentro o Fábio. Protege. Ganhou do Williams. E vai ganhar cartão. Vermelho. Vai expulso. É expulso o Fábio Braga. É expulso o Fábio. Atingiu o rosto ali do Williams, que ia chegando. Ele levantou o braço. Deixou o cotovelo na frente. Uma jogada violenta, né, do Fábio Braga. Olha ali. Deixa o braço na frente com o cotovelo para se proteger. Não foi aquele lance de ele dar uma cotovelada para trás. Ele não fez isso. Mas o gesto de levantar o braço para se proteger. O cotovelo vai no rosto do Williams. O juiz não teve dúvida e expulsou o Fábio. É claro que o cotovelo bate, mas não tive a impressão de que ele teve a intenção clara de dar a cotovelada. Não é aquele movimento clássico. O Williams foi esperto, né, porque o resultado interessa ao Inter. Ele se jogou ali e forçou a expulsão do volante Fábio Braga, que vinha jogando. Uma boa partida, dando uma boa proteção. A zaga tricolou. Menos de um minuto para terminar o jogo em Caxias. Escanteio para o Inter. Cobrança do D'Alessandro. Tentou o passe ali. O Caio dominou. Só não deu sequência na jogada. Valdívia atrapalhou. Caio cortou. A chance agora para sair. Fica difícil. Rafael Chobis. O D'Alessandro consegue afastar. Ele destrói a jogada remesso lateral à pressa do Fluminense. Pode ser o último ataque agora do Tricolor. Para buscar o empate. Ela dá para sair ali pelo meio, Rainer. Anderson. De novo, Rainer. Olha para o cronômetro. Senemi. Vai permitir a subida aí do Fluminense. Leandro Eusébio falta. Falta para o Fluminense. Era o que queria ali o Leandro Eusébio. Essa falta para jogar agora direto para a área. E vê o que acontece. Olha a repetição. Como vai atrás ali o Valdívia. O Caio também. E a falta marcada. É uma grande chance para o Fluminense. Último lance do jogo. Samuel na área. Anderson vai lá para dentro também. Wagner na cobrança. Tem que caprichar agora o Wagner. Senemi autorizou. Wagner levantou. Muriel conseguiu cortar. Vai para o chão Muriel. Tem o lateral Inter. A bola está em jogo. O Fluminense cobrou com pressa. Bola para fora mais uma vez. Final de jogo em Caxias do Sul. Vence o Internacional. Leandro Damião aos 35 do segundo tempo. Um para o Inter.